então agora nós vamos aprender como abrir um vídeo no tracker então nós vamos ou na barra de atalhos ou em arquivo abrir eu acho mais fácil ir na barra de atalhos então clico em abrir um vídeo e seleciono ou localizo a pasta onde está o vídeo que eu desejo no caso meu aqui eu já estou na pasta que eu quero então vou selecionar o vídeo que eu desejo abrir e clicar em abrir observe que o vídeo começa a ser carregado aqui logo logo ele é aberto então como vocês podem observar é bem fácil abrir um vídeo